Não adianta, a Colombo sempre sai na frente. Você com certeza acompanha a moda masculina e sabe que a nova tendência é a calça com corte reto, né? Colombo já tem. E já tem aquele preço bom com a qualidade que você gosta, com aquele caimento impecável. Porque o Tera Microfibra Japonesa aqui da Colombo, gente, o preço sempre foi muito bom. R$ 149,90. Sabe o que a Colombo fez? Ela jogou o preço lá embaixo. Agora por apenas R$ 99,90. Você tem diversas cores, pode escolher a calça com prega ou o corte reto. É aquela moda masculina que você gosta. Você que trabalha fora, usa terno, você que sai final de semana, gosta de uma roupa descontraída. Tudo isso você encontra aqui na Colombo. E a coleção inverno já chegou. Gente, tá bárbara. Vamos lá, mais preço bom. Camisa social. Você tem a camisa 100% algodão, ou fila-fio, ou até mesmo fio tinto, também com cores lindas. Ela estava R$ 29,90. Sabe o preço agora, gente? R$ 19,90. Aqui na Colombo, acima de R$ 100,00 em 3x sem juros. Acima de R$ 150,00 em 5x sem juros. E tem mais preço bom. Olha as calças. Uma calça microfibra, que você tem com prega ou corte reto. Ou a sarja, que é um estilo mais descontraído. E o sapato, gente, cada peça dessa, por apenas R$ 39,90. Dá uma renovada no guarda-roupa, chega inverno, você tem vontade de estar com roupa super legal, super confortável. E realmente a coleção inverno aqui tá um arraso. É de segunda a sábado das 10, às 10, domingo do meio-dia, até às 8 da noite. Temos a Paulista 664, que tem estacionamento. Você tem o Osasco, Guarulhos, ABC, tem no centro, tem nos principais shoppings. Qualquer dúvida, ligue pra Penha, que é o Shopping da Penha, 2960088. Colombo, Moda Masculina é aqui.